Oi, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal TNPFan, fã de filmes e séries. Ainda notícia do filme que é passado no CinemaSto na Rede Globo. É o filme Invasão do Mundo, na Batalha de Los Langellas. Veja o nome inglês do filme, nome original, título original. É o filme de 2011, um gênero de guerra e ficção científica. Esse filme teve um orçamento de R$ 70 milhões e uma receita de R$ 211 milhões. A bilheteria do filme Invasão do Mundo, na Batalha de Los Langellas. A música por Blair Tyler. E esse é o filme que vai estar no CinemaSto, depois do filme O Homem de Ferro 3. Se você gostou, curte e até a próxima TNPFan, fã de filmes e séries. Tchau! Samy, Oscar Smith. Um dia a dia de dois irmãos, gêneros. O que é isso? Não é bom? Nossa, eu expo. Acertei. Acertei. Super, gostar. Acabei de ajudar... Acertei. É muito legal. Super, gostar. Tá bom? Calma. Ei, ei. Acabou minha energia Eu te falei Eu tenho a super velocidade Para moderar Sua energia de agora Minas é mais O que? Eu tenho de resolver seu problema Eu tenho Um latinho de energia Que vai recargar Sua energia Legal Eu tenho o gosto de uva Se você gosta de suco de uva Eu coloquei esse mesmo Com o latinho de uva Vou botar Porque é o nosso que eu gostaria Agora Você pode usar Seus poderes de volta Você pode ter seus poderes de volta Parando Esse aqui está sem poder Obrigado Tchau Bueno Beijo Semi, Oscar Smith, um dia a dia de dois irmãos, gêmeos. Meu nome é Cê, eu virei super vilão na história de Oscar Smith. Eu não sei o motivo que eu sou vilão agora para tentar descobrir.